Bom pessoal, na aula de hoje a gente vai apresentar para vocês um teste de potência máxima aeróbia, onde vocês vão ver a coleta de gases acontecendo em tempo real. Trouxemos aqui um dos nossos alunos da graduação, que vai fazer um teste progressivo na esteira, enquanto a análise de gases é realizada no computador junto com o equipamento, um K4 que a gente tem aqui com ele. A gente vai iniciar o teste em 8 km por hora, 1 minuto por estágio, a cada minuto um incremento de 1 km por hora na velocidade, e a gente vai mostrar para vocês depois o comportamento do VO2 dele durante o esforço. Enquanto isso eu falo também para vocês acompanharem a frequência cardíaca dele. Pode subir lá na estrada. Bom, como eu disse, primeiro estágio, 8 km por hora, uma velocidade confortável para ele executar a sua corrida aqui, uma frequência cardíaca relativamente baixa ainda, daqui 1 minuto a esteira vai subir a 9 km por hora e a gente vai progredir com o teste. Tchau. 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 Final do primeiro estágio, a gente vai passar de 8 km por hora para 9 km por hora agora. Percepção de esforço? Zero? Ok. Fechamos o primeiro estágio com 128 batimentos por minuto, uma percepção de esforço pela escala OMNI em zero, e a gente vai continuar agora com a progressão. e a gente vai começar agora com a progressão. e a gente vai passar de 8 km por hora agora. Estamos indo agora para o próximo estágio, a velocidade vai passar para 10 km por hora. Sua percepção de esforço? Zero ainda, a percepção de esforço permanece em zero. A gente tem 138 batimentos por minuto, vamos aumentar em 1 km por hora a velocidade agora. A gente tem 138 batimentos por minuto. Como teste incremental, um aumento de mais 1 km por hora a partir desse estágio. Percepção de esforço? Percepção de esforço 1, frequência cardíaca dele a 151 batimentos por minuto. Vamos aumentar em 1 km por hora, passando a 11 km por hora nessa corrida agora. A gente tem 138 batimentos por minuto. Passando agora para o quarto estágio, vamos aumentar em mais 1 km por hora. Percepção de esforço? Ainda continuamos com percepção de esforço 1, uma frequência cardíaca em 162. Vamos aumentar em mais 1 km, passando agora para 12 km por hora. Ainda não, eu vou aumentar em mais 1,8 mil anos. Ainda não, eu vou aumentar em menos. Ainda não você pode aumentar em menos 1,8 mil anos? Estamos indo agora para o estágio 5, percepção de esforço, percepção de esforço 2, numa escala de 0 a 10, a frequência cardíaca dele em 168 e a gente vai agora colocar o Francisco a correr em 13 km por hora. Então, vamos lá. Estamos indo agora para o estágio 7, 175 batimentos por minuto, percepção de esforço, percepção de esforço 4, a gente vai colocar agora o Francisco a 1 km a mais por hora, passando de 13 para 14 km por hora. Vamos lá. 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 O Francisco agora em 14 km por hora, a frequência dele já passa de 180, percepção de esforço. Já temos uma percepção de esforço 5, vamos subir agora para 15 km por hora, o estágio de número 8 do nosso processo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. Muito bem, turma. Agora a gente vai passar o Francisco para 16 km por hora. Sua percepção de esforço, Francisco? Uma percepção de 7 agora e uma frequência cardíaca em 185. Essa velocidade vai subir em 1 km por hora e a gente vai ver até onde ele é capaz de chegar. Então, vamos lá. Mais uma troca de estágio, percepção de esforço, Francisco? Uma percepção de 9 já. Uma frequência cardíaca em 187. A gente vai, como de costume, aumentar mais 1 km por hora e ver até onde ele é capaz de suportar, entrando agora em 17 km por hora. A gente vai, como de costume, aumentar mais 1 km por hora. Francisco, percepção de esforço? Entramos em 10 de percepção de esforço. O Francisco está em 17, a gente vai subir para 18 km por hora lá e a frequência cardíaca dele já está em 190 batimentos por minuto. Vamos ver até onde o Francisco é capaz de suportar um teste de esforço máximo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos do lado. Pula. Pode pular. Pode pular. Francisco pediu o fim do teste, chegou no seu limite máximo. A gente tem uma frequência cardíaca passando de 192 batimentos por minuto, uma velocidade em 18 km por hora no seu fim de estágio. Nós íamos entrar no estágio de 19 km por hora, ele já não estava suportando mais nitidamente, já não conseguia sustentar o esforço dele mais próximo à parte inicial aqui da esteira. Então, esse foi um teste de esforço máximo que a gente coletou do Francisco, onde nós vamos ter algumas variáveis para trabalhar na sequência e apresentá-las para vocês.